Fazer a poda de árvore como retirar parte de galho seco ou aquela parte que atrapalha a passagem do pedestre? Essa poda simples, a partir de agora, não precisa de autorização desde que sejam seguidas algumas regras. Veja só essa reportagem. A poda de árvores em Londrina é permitida, desde que siga as exigências da lei municipal. Por exemplo, o corte de mais de 50% da massa verde da copa é proibido, assim como cortar somente um lado da árvore ou retirar de forma excessiva a parte superior da copa. A poda drástica é considerada quando você corta a gema pical da árvore, quando você tira mais de 50% da massa verde ou quando se faz uma poda só de um lado, deixando a copa desequilibrada. A poda drástica das árvores é considerada crime ambiental e pode acarretar em multa de até R$ 1.800. O ideal é fazer somente a remoção dos galhos secos que podem cair e causar algum acidente.